Começando o ano em American Light, preparou o melhor pra você em lustres e toda a linha em iluminação. Aqui você encontra profissionais preparados para melhor te atender e um serviço personalizado. O profissional da American Light vai até a sua obra e faz um orçamento sem compromisso. Além de te dar dicas e orientações para deixar a sua casa iluminada e muito mais bonita. Aqui você encontra toda a linha em embutidos, uma diversidade de pendentes. Você encontra também lustres em cristais, olha que lindo, lustres com MP3 para vários ambientes, para deixar a sua casa muito mais bonita. Condições especiais, aceita todos os cartões e também o cartão ConstruCard e parcela a sua compra. Aqui você tem a melhor opção para a sua casa. Toda a linha também em sobrepor. Rua Antônio Alves, 842, telefone 3206-8860. American Light, iluminando ideias para você.